E aí galera, uma boa noite pra vocês, olha o painel da minha Ranger Rover, olha que máquina, tá arrancando aqui pra você ter noção, ó, ó, vambora, ó, vambora. Corta bem aí o painel dessa Ranger, tá? Olha pra você ver que máquina, filho, ó, olha que visão aqui, panorâmica. Que lindo, ó, poder curtir, né, a gente poder tá colhendo um pouco do fruto, né, nosso trabalho, olha que painelzaço, cara, curta bem, ó, dentro da Ranger, lá de Rover. Olha o roncado da bicha, ó, ó, o carro tem espaço, nota 10, tá? Chegando gás aí, ó.